salve galera beleza tamo aqui na queda livre escola de paraquedismo eu sou maurício grec instrutor tô buscando aqui um garoto que vai saltar comigo beleza tudo bem com você tudo bem dá pra ver viu faz assim com a mão tá tremendo aí bastante já está toda amarradona aí para saltar de paraquedas e também quem veio com vocês a previsita minha amiga e paraquedas não abrir uma beleza e tudo bom pronto e para queda legal sei que a gente vai fazer agora é treinado um pouco só o cc 1000 está fazendo ali, tá? Daqui a pouquinho é a nossa vez. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Só dá 10? Quero dar honra. Isso aí, dá um beijinho. Obrigada, viu? Valeu, galera. Queda livre em Boituva. Tamo junto. Valeu, galera. Isso aí, ó. Tchau. 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 Tchau.